Bom, a paz do Senhor para todos os irmãos em Espanha. La paz de Cristo a los hermanos aquí de Espanha. Vou falar umas palavrinhas poucas em espanhol, somente para tentar falar alguma coisa para os irmãos no seu idioma, mas depois eu peço, peço help aí ao irmão André outra vez. A mim me gostaria muito de falar a vocês em espanhol, pelo que eu não posso, eu não estou seguro disso. Então, o missionário André, certamente irá traduzir a vocês, ok? Está melhor do que o Dio, não é, irmãos? Ah, sim, está melhor do que o Dio, pode vir para cá. Amém, Deus bendiga a vocês. Foi aprovado, já foi aprovado, pode vir. Bom, André, nós vamos falando devagarzinho e você vai traduzindo para eles aí, ok? Vale, vamos avando um pouquinho a pouco e vamos fazendo a tradução na medida do possível. Para mim é um prazer muito grande, me dirigir a vocês, irmãos, aí em Valdemoro. Para mim é muito gosto estar conhecendo os irmãos daqui de Valdemoro. Conhecendo mais uma parte da família de Deus em terras distantes. Conhecendo mais uma parte da família de Deus em terras longínquas. Tenho o prazer também de rever aqui a irmã Claudineia, suas duas filhinhas, estão muito bonitinhas. Tenho muito gosto de estar revendo a missioneira Claudineia com suas irmãs. Estão muito bonitas, não? Hermosas. Ok. Meus irmãos, nós estamos aqui no Brasil orando incessantemente por vocês. Para que a Palavra de Deus continue florescendo no coração e na vida de todos vocês. Para que a Palavra de Deus esteja frugindo no coração de vocês. Muito bem. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Muito bem. Eu quero ler com vocês uma carta do apóstolo Paulo em la epístola de Efésios, capítulo 2. Os versículos de 13 ao 22. De os versículos 13 ao versículo 22. Se você está com a sua Bíblia, abra comigo e vamos ler e meditar um pouco nesta Palavra abençoada. Se você está com a sua Bíblia, vamos meditar um pouco neste texto da Palavra de Deus. Já se pode? Sim, se pode. E agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizado, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizadas. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro, assim que já não sois estrangeiros, mas cidadãos. Desculpe, versículo 17. Vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Bom, quem escreveu este texto sagrado foi o apóstolo Paulo, chamado Apóstolo dos Gentiles. Vale, que Deus nos bendiga com este texto. Quem escreveu este texto foi o apóstolo Paulo, reconhecido como Apóstolo de los Gentiles. Paulo foi um dos maiores evangelistas da igreja de todas as épocas. Pablo foi um dos maiores evangelistas da igreja de todos os tempos. Ele escreve aqui já nos últimos anos da sua vida. Ele escreveu aqui já nos últimos tempos de sua existência. Ele estava preso em Roma. Ele estava encarcerado em Roma. Por causa do evangelho que pregava. Por causa do evangelho que predicava. Ele estava preso, mas a palavra de Deus estava livre. Ele estava aprisionado, mas a palavra de Deus estava livre. Então, ele escreve esta epístola à igreja na Ásia, à igreja de Éfeso. Então, ele escreve esta epístola à igreja da Ásia, à igreja de Éfeso. A igreja que hoje é a Turquia. Esta igreja era uma igreja muito abençoada. Esta igreja era uma igreja muito bendecida. E Paulo escreve esta epístola chamada a Rainha das Epístolas de Paulo. E Paulo escreve esta epístola, conhecida como a Reina das Epístolas do apóstolo Paulo. Aqui nós temos grandes revelações da parte de Deus para a igreja. Aqui nós temos preciosas revelações da parte de Deus para a sua igreja. Há muitas revelações aqui que não estão em outras epístolas. Há muitas revelações aqui que não estão em outras epístolas do apóstolo Paulo. E nesse texto especificamente onde nós lemos, Nesse texto especificamente onde nós lemos, Paulo fala de um grande milagre de Deus concernente à igreja. Esse milagre, ele mostra como Deus reuniu pessoas de todas as tribus, línguas e nações em uma só igreja. Esse milagre revela que Deus uniu todos os povos, línguas, nacionais em uma só igreja. Pessoas de cor diferente, nacionalidades diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Pessoas de color distinto, cultura distinta, línguas distintas. E Deus consegue unir essas pessoas e torná-las uma só família. E Deus logra unir essas pessoas e convertê-las em uma só família. Essa família que hoje nós conhecemos como Igreja de Cristo. Esta é a família que hoje nós conhecemos como a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Cristo, irmãos, é um grande milagre de Deus na Terra. A Igreja de Cristo, irmãos, é um grande milagre de Deus na Terra. Ela já tem mais de dois mil anos. Ela já tem mais de dois mil anos. E já enfrentou toda sorte de provação. E já passou por todas as provações desse tempo. Já enfrentou perseguições dos imperadores. Já passou por perseguições dos governadores. Já enfrentou leões em la arena de Roma. Já enfrentou acusações das mais diversas. Já enfrentou a morte por várias maneiras. Já enfrentou acusações de diversas maneiras. Já enfrentou a morte de todos os modos. E essa Igreja permanece de pé. E essa Igreja permanece de pia. Deus hoje tem filhos na sua Igreja em toda parte do mundo. Deus hoje tem filhos em sua Igreja em toda parte do mundo. E um dia nós estaremos todos juntos em um só lugar. E um dia nós outros estaremos todos reunidos em um só lugar. Lá no Apocalipse, João ouviu o anjo dizer para ele. E no Apocalipse, o evangelista Juan escutou o anjo falar para ele. Que o Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo, ele congregou para si gente de toda tribo, raça, língua e nação em um só povo. Que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele congregou, ele reuniu para si todo povo, língua, raça e nação em um só povo. E assim nós, eu e vocês, fazemos parte dessa grande família, a família de Deus. E assim nós, tu e eu, fazemos parte dessa grande família, a família de Deus. Nessa família não há diferença. Deus olha todos no mesmo nível. E nessa família não há distinção. Deus mira-lhe a todos, todos os filhos, não há nível distinto. Então, meditando no texto que nós lemos, eu lhe convido a olhar o versículo de número 13. Então, se meditando no texto que nós lemos, eu lhes invito a mirar especificamente o versículo de número 13. E ele começa dizendo assim. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue chegaste esperto. Leia para eles, por favor. Nós estávamos longe, completamente alheio às coisas de Deus. Mas por um milagre de Deus, Deus nos encontrou a todos nós. O importante, então, irmãos, é nós estarmos na posição correta para a qual Deus nos chamou como igreja. É importante, irmãos, é nós estarmos na posição correta para a qual Deus nos chamou como igreja. Porque o versículo diz, mas agora, em Cristo Jesus. Pero o versículo ahora. Pero ahora, em Cristo Jesus. A igreja está em Cristo. A igreja está em Cristo. A igreja está em Cristo. Nós outros estamos em Cristo. O Senhor Jesus Cristo resgatou o seu povo, pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. Transformou esses homens, essas mulheres, essas pessoas. Transformou a sua família. Agora, o Senhor Jesus Cristo ha reunido todas essas pessoas, raças, tribos e nações. E ha hecho solamente una familia. E agora Deus colocou a sua igreja em uma posição. Agora Deus puso a sua igreja em una posición. Essa posição, Paulo chama, Paulo diz, está em Cristo. Essa posição, Paulo habla que és, está em Cristo. Por isso que ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Por isso que Paulo escreveu em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5. E versículo 17. El versículo 17. Que diz, pode ler para eles? De modo que se alguno está em Cristo, nova criatura és, las cosas viejas passaram, e aqui todas são hechas nuevas. Então, é fundamental estar em Cristo. Então, se é fundamental, estar em Cristo. Estar em Cristo significa estar em uma posição elevada. Estar em Cristo significa estar em uma posição elevada. Cristo está sentado à destra do Pai. Cristo está sentado à destra de Deus Padre. E a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Ele disse que a igreja está assentada nas regiões celestiais. Ele disse que a igreja está assentada nas regiões celestiais. Veja comigo a carta de Paulo aos Efésios ainda, no capítulo de número 1. Mira comigo, em la carta de Paulo aos Efésios ainda, no capítulo 1. Paulo diz assim no versículo de número 3. Paulo diz assim no versículo de número 3. Pode ler. Então, Deus já abençoou a sua igreja. Então, se Deus já derramou bendição em sua igreja. Nos lugares celestiais. E nos lugares celestiais. A igreja está na terra. A igreja está na terra. Mas o seu coração e a sua mente estão no céu. Pero o seu coração e sua mente estão nos cielos. Peço que você abra a Bíblia ainda, na carta aos Colossenses, capítulo 3. Pido que você abra ainda, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Versículo 1. Algunas honras adelante, irmãos. Os textos estão em Efésios, depois Filipenses, Colossenses, capítulo 3, verso número 1. Essa carta aos Colossenses é bem parecida com a carta aos Efésios. Muita similaridade. Essa carta aos Colossenses é muito parecida com a carta aos Efésios. Tem uma similitude impressionante. Então, Paulo diz assim no capítulo 3, verso 1. Então, se Paulo diz assim no capítulo 3, de Colossenses, verso 1. Pode ler. Se, pois, havês ressuscitado com Cristo, buscar as coisas de cima, onde está Cristo, sentado à destra de Deus. Que maravilha! A igreja está nas regiões celestes, assentada à destra de Deus, junto com Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Que maravilha! A igreja está assentada, arriba, à destra de Deus, junto, porque a igreja é o corpo de Cristo. Voltando à nossa carta aos Efésios, aonde nós lemos, no capítulo 2, versículo 13, outra vez. Paulo, então, começa dizendo que agora, em Cristo, é uma outra situação. A sua vida antiga, Deus não quer mais saber dela. Já morreu, já passou. Sua vida antiga, Deus não quer saber dela. Já passou. Já morreu com Cristo. Já morreu em Cristo. Agora você ressuscitou em um novo homem, uma nova mulher, para viver em Cristo. Agora, você ressuscitou um novo homem, uma nova mulher, para viver com Cristo e em Cristo. Por isso que Paulo disse que quem está em Cristo, nova criatura é. Por isso que Paulo disse que quem está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se é feito novo. Muito bem. Vamos seguir adiante na nossa meditação. Muito bem. Vamos adelante com nossa meditação. Então, no versículo 13, Paulo diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já estáis perto. Pera hora, Pablo, outra vez no verso 13, digo. Pera hora, em Cristo Jesus, vós outros, que em outro tempo, estavais lejos, haveis sido etio cercano. Então, aqui está o mistério. Então, aqui está o mistério de Deus na igreja. Nós estávamos longe de Cristo, longe das bênçãos de Deus. Mas agora, em Cristo, estamos perto. Estamos dentro do mistério. Estávamos lejos de Cristo, lejos de Deus. Pera hora, estamos cercano. Estamos cerca de Cristo. Estamos no mistério de Deus. Deus nos uniu em Cristo, Jesus. Agora, como foi que Jesus Cristo fez isso? Como ele conseguiu unir tanta gente diferente em um só corpo? Eu lhe convido, então, a ler o versículo de número 14, agora. Eu invito, então, a ler o versículo de número 14, agora. Por favor. Veja, como foi que Jesus conseguiu unir tanta gente diferente em um só corpo? Ele fez a paz. Perdona, pastor. Mira, como foi que Jesus Cristo logrou unir tanta gente, muita gente em um só corpo? Ele é a nossa paz. Siga, pastor. Ele fez isso através da sua morte na cruz do Calvário. Ele fez isso através da sua morte na cruz do Calvário. A cruz é o ponto de convergência. A cruz é o ponto principal. Foi na cruz que ele conseguiu unir pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Foi na cruz que ele logrou unir toda a gente de tribos, raças e nações. Foi na cruz que ele realizou o maior milagre. O milagre da fundação da igreja do Senhor. Foi na cruz que ele realizou o maior de todos os milagres. A fundação da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o versículo 14 diz que ele derrubou a parede de separação que estava no meio das pessoas. Porque no verso 14 diz que ele derrubou a parede intermédia de separação que estava em as pessoas, o ser humano e Deus. Agora não existe mais barreira para o povo de Deus. Agora não existe mais separação para o povo de Deus. Não existe mais diferença de língua, de cultura, de raça, de posição social. Nada disso. Não existe mais barreira de cultura, de língua, de raça e de posição social. Nada disso existe mais. Veja ainda o versículo 15 como diz. E pela sua carne desfez a inimizade. Vê se não é isso. Mira o verso 15 como lê isso. Abolindo em sua carne as inimizades da lei. Para criar em si um novo homem. Para criar em si mesmo, de los dois, um solo e novo homem. Veja o verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. E mira o verso 16. E mediante a cruz reconciliar com Deus a ambos em um solo corpo. A cruz, então, nos une. Por isso que dentro da igreja de Cristo não pode haver desunião. Na igreja de Cristo não pode haver briga. Na igreja de Cristo não pode haver contenda. Pode ir falando? Então, se em la igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não pode haver desunião. Não pode haver contendas. Não pode haver peleas. Somos um solo corpo. Porque Cristo foi quem nos uniu. Porque foi em Cristo quem nos uniu. Então, a Bíblia recomenda. Se alguém tem alguma coisa contra o outro. Assim como Cristo nos perdoou. Nós devemos perdoar também os outros. Assim, então, se la Biblia nos hace una recomendación. Assim como Cristo nos perdonou. Nosotros também devemos perdonar uno al otro. Eu caço ainda que você abra a sua Biblia na carta aos filipenses. Umas duas, três folhas depois. Capítulo 2. Eu pedo a um que vosotros abra a vostra Biblia na epístola de São Paulo aos filipenses. É uma, duas, três horas adelante. Capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 5 em diante. Vamos leger o verso 5 adelante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haja, pois, em vosotros este sentir que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O qual, sendo em forma de Deus, não estimou ao ser igual a Deus como coisa a que se aferrasse. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Sinão que desporrou a si mesmo, tomando forma de servo, hecho semerrante a los hombres. Esse é o exemplo que Jesus nos dá como membros do corpo de Cristo, como igreja. Esse é o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos regala como membro do corpo de Cristo, la iglesia. Voltando ao nosso texto de Efésios 2. Volvendo ao nosso texto de Efésios capítulo 2. No versículo 17. O verso 17. Ele diz, E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. E vindo e anunciou as buenas novas de paz a vós outros que estáveis lejos e a los que estavam cerca. Esse evangelho de Cristo é o evangelho da paz. Esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho de la paz. Nós sentimos uma paz muito grande quando estamos em Cristo. Nós sentimos uma paz muito grande quando estamos em Cristo. Porque Cristo é o príncipe da paz. Porque Jesus Cristo é o príncipe de paz. Assim como ele nos perdoou os nossos pecados, ele mandou que nós também perdoemos aos outros. Assim como ele perdonou os nossos pecados, ele nos ordena a perdonar os outros também. Você se lembra da oração do Pai Nosso que ele ensinou? Vos outros te recordam da oração do Padre Nosso que ele nos ensinou? Vamos dizer como foi? Como é? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos dizer como é? Padre Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós, o teu reino. Vem a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como nos cielos. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Dá-me-lo hoje. Agora preste bem atenção. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora preste muita atenção. Orro. Perdona nossos pecados, assim como nós outros perdonamos aos nossos deudores. Ou seja, Jesus só perdoa os meus pecados se eu perdoar o seu e o dos meus inimigos. Ou seja, Jesus Cristo só perdona meus pecados se eu perdoar os pecados de meus próprios e dos meus inimigos. Jesus é o nosso exemplo. É o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. É o nosso modelo. Ele veio para fazer a paz entre nós. Ele é venido para realizar a paz entre nós. Agora, veja, o Senhor Jesus Cristo, ele fundou a sua igreja e voltou para o céu. Mas ele não nos deixou só. Mire, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu sua igreja e volveu para o céu. Mas ele não nos deixou sólos. Eu peço que você leia comigo o versículo de número 18 ainda. Eu peço que você leia comigo o verso de número 18 a 1. Porque Ele, Jesus, por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Porque por meio de Ele, Jesus, nos uns e nos outros temos entrada em um mesmo Espírito ao Padre. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus Cristo uniu a sua igreja, mas deixou sobre ela o seu Espírito. O Senhor Jesus Cristo uniu sua igreja, mas deixou sobre ela o seu Espírito. O que nos une, o que nos dá vida para nos amarmos uns aos outros é o Espírito de Jesus Cristo em nossa vida. O que nos une, o que nos dá, nos permite amar uns aos outros é o Espírito de Jesus Cristo em nossa vida. O Espírito de Deus está dentro de nós como igreja. O Espírito de Deus está dentro de nós como igreja. E isso nos une, isso nos dá amor, nos dá comunhão, porque nós temos o mesmo Espírito de Cristo. Isto nos une, nos dá unidade, nos dá amor, nos dá, porque nós temos o mesmo Espírito de Cristo. Peço que você abra sua Bíblia na carta aos Romanos, se puder, no capítulo 8. Pido que vos outros abram sua Bíblia na epístola do apóstolo Pablo ao Romano, se puderem, no capítulo de número 8. Versículos 14 e 15. Versos de número 14 e de número 15. Porque, se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar-des as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Porque se vivís conforme a carne, morrereis. Mas se por Espírito hacéis morrer, as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não havéis recebido o Espírito de escravidão, para estar outra vez em temor, se não havéis recebido o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Padre. Amém. Agora nós podemos dizer, somos filhos de Deus. Amém. Agora nós temos o Seu Espírito. Amém. Agora podemos dizer, somos irmãos de Deus, porque temos o Seu Espírito. Não somos mais estranhos para Deus. Somos filhos por adoção. Não somos mais estranheiros para Deus. Somos irmãos por adoção. O versículo 16 e 17 conclui este tema. O versículo 16 e 17 conclui este tema. O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Todo mundo aí é filho de Deus? Se é filho de Deus, levante a mão. Quem é filho de Deus, alça suas mãos aí, assim. Amém. Aleluia. Então, eu quero parabenizá-lo, porque nós somos irmãos. Se você é filho de Deus e eu também sou filho de Deus, nós temos o mesmo Espírito. Não somos estranhos. Somos diferentes de nacionalidade, mas somos da mesma família. Amém. Voltando, então, voltando ao nosso texto de Efésios, capítulo 2. Volvemos, então, ao nosso texto principal de Efésios, capítulo 12. Versículo 19. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem avenediços, senão concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. Amém. Nós somos de nacionalidade celestial. A nossa pátria não é nesse mundo. Não está aqui. Nosotros somos de la nacionalidad celestial. Nosta pátria não está aqui. Nós somos do céu, cidadãos do céu. Temos cidadania do céu, comprada pelo sangue de Cristo no Calvário. Somos do céu, somos cidadãos do céu. Nossa cidadania celestial foi comprada por a sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Jesus disse aqui na sua palavra que nós não somos mais estrangeiros. Jesus disse aqui na sua palavra que não somos mais estrangeiros. Nós somos conhecidos do céu. Somos conhecidos do céu. Deus conhece a mim, Deus conhece a você, porque nós temos o selo da salvação que é o seu Espírito. Deus conhece a mim e conhece a vós outros, porque tem o sede de seu Espírito em nós outros. Amém. Amém. Para concluirmos, quero ler o versículo 20 e 21, para nós finalizarmos esta breve meditação. Para a conclusão, quero ler o verso 20 e 21, para chegarmos ao término desta meditação. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Nós entendemos por este texto, meus irmãos, que a igreja é uma construção de Deus aqui na terra. Nós entendemos, meus irmãos, por este texto, que a igreja é uma construção de Deus na terra. Essa construção, ela muito breve estará terminada. Esta construção, ela muito, muito, muito temprano estará afindada, concluída. Eu sou uma parte desta construção, você é outra parte, cada um de nós é uma pedrinha nesta construção. Eu sou parte desta construção, vos outros sois parte desta construção, cada um de nós outros fazemos parte desta construção e no todo. Paulo está dizendo aqui que esta construção é para Deus morar, aliás, Deus já mora nela, Deus está dentro dela. Paulo está dizendo aqui que esta construção é para ser morada de Deus, ou já vive Deus em nós outros, Ele está com nós outros. Agora, veja o versículo 21, que interessante. Ora, mira o versículo 21, que interessante. No qual, todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. E que em todo edifício bem coordenado vá crescendo para ser um templo santo, eu não é o Senhor. A igreja é um grande edifício, é um grande prédio onde Deus mora. A igreja é um grande edifício, é uma grande construção onde Deus vive. Você quer encontrar Deus em algum lugar? Vá na igreja dEle, é lá que Ele mora. A igreja aqui não são as paredes da construção, a igreja aqui somos nós, o corpo de Cristo. Quero encontrar a Deus, onde Ele está. Vá na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não são as paredes, a igreja somos nós, o templo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de mim e Deus está dentro de você. Amém. Deus está dentro de nós outros. Deus está dentro de mim e está dentro de vocês também. É por isso que eu sinto Ele todos os dias. Ele vive comigo, Ele anda comigo, Ele mora comigo, Ele está comigo. Ele está aí também? É por isso que eu sinto Ele todos os dias. Ele vive comigo, Ele está comigo, Ele dorme comigo. Ele está com vocês também? Amém. Amém. Então, todo edifício bem ajustado, essa igreja de Cristo, não pode ser construída de qualquer maneira. Fora do plomo, fora do nilo, fora do esquadro. Vamos ver como é que você vai traduzir isso aí. Amém. Esse edifício bem coordenado, ele não pode estar fora de esquadro, ele não pode estar distorcionado. Ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus mora nele. Porque Deus vive nele. Esse edifício já sofreu muitos terremotos. Esse edifício já sofreu muitos terremotos mesmo. Mas não se abala. Pero não se abala. Porque Deus está dentro dela. Porque Deus está em meio de ela. Eu quero terminar lendo com você o Salmo 46. Eu quero ler com vosotros o Salmo de número 46. Salmo 46, verso 1. Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos. Aún que a terra seja removida e se transpassem os montes ao coração do mar. Aún que brame e se turbe suas águas. E tembrem os montes à causa de sua braveza. De o rio, suas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está em meio de ela. Não será como vida. Deus lhe ajudará ao clarear a manhã. Blamaram as nacionas. Tutuviaram os reinos. Diu ele sua voz. E derretou a terra. Jehová de los ejércitos está conosco. Nostro refugio ao Deus de Jacobo. Vení, ve as obras de Jehová. Que aposta os assolamentos na terra. Que hace cessar as guerras hasta los confines de la terra. Que quebra el arco. Corta la lança. E queima los carros en el fuego. Estás quieto. E conocei que Dios soy Dios. Serei exaltado entre las naciones. Enaltecido serei en la terra. Jehová de los ejércitos está conosco. Nosso refugio é o Deus de Jacobo. Amém. Amém. Deus é o Senhor da igreja. Em resumo. Este salmo nos fala isso. Dios es el Señor de la iglesia. En resumen. Este salmo nos habla esto. Dios es la fortaleza de la iglesia. E este salmo dice que Dios habita en medio de ella. Este salmo nos dice que Dios habita en medio de ella. Y ella no puede ser abalada. Ainda que la tierra trema, estremezca. Ainda que la tierra trema, estremezca. Ainda que las pestes nos rodeiem. Ainda que las pestes nos acerquen alrededor. A igreja ya vive a dos mil años. Y es invencível. Nunca fue destruida y nunca será destruida. La iglesia vive ya a dos mil años. Nunca fue vencida y jamás será destruida. A iglesia, entonces, es el gran edificio donde Dios mora, donde Dios habita. Dios está en medio de ella. No será abalada. Dios abençoe a todos ustedes. Amén. La iglesia es el edificio que jamás será abalada. Porque Dios está en medio de ella. Jamás será abalada. Que Dios los bendiga. Amén. Quiero agradecer a su atención y la oportunidad de estarmos juntos en esta comunicación con la palabra de Dios. Dios abençoe a ustedes. Yo quiero agradecer la vuestra atención y estar con nosotros en esta comunicación. Dios nos bendiga a vosotros. Amén. Amén. Nosso Dios querido y nuestro Pai, te damos gracias una vez más por termos aquí, Señor, Tido esta comunicación con los teos hijos y ahora, encerrando, Señor, este culto, quiero pedir a Tua bênción a Tua iglesia y al Teo pueblo que está en Valdemoro, Juntamente con el Pastor André y a su familia, trabajando, hablando a Tua palabra, quiero pedir que el Teo Espíritu de gracia, Señor, Continue abrindo los cielos sobre los teos hijos para dar a ellos crecimiento espiritual, vida abundante, que dé a ellos, Señor, multiplicadamente a Tua presencia y a Tua comunión. Y que en estos días difíciles, en estos días, Señor, de dores y de aflicción en el mundo y también allí en España, O Señor ven a guardar los Seus hijos y proteger a Tua iglesia, Pai. Nos Te agradecemos por la Tua palabra, por el Teo amor para nosotros y por la Tua salvación. Fica con nosotros, da a ellos una noche de paz, abençoada. Todo esto nos te pedimos agradecidos, en nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia del amado y salvador Jesús Cristo y el amor de Dios nuestro Pai, Que la comunión y las consolaciones del Espíritu Santo sean con todos nosotros desde ahora y para todos siempre. Y todos digan... Amén. 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 Amén.